Então, eu me chamo Antônio Marcos, a gente está aqui nos Tocantins desde 2015, e eu, Adriano. A gente abriu a fazenda aqui, não é nossa área, é uma área arrendada, e estamos aí, estamos contente. Já compramos uma área pequena para nós, aqui perto mesmo, onde eu moro hoje, e se Deus quiser, o pai está vendendo a fazenda dele no Paraná, ele vem também, a família inteira vai vir para cá. Olha, a gente veio lá do Paraná, a gente já tinha as plantadeiras lá, elas tinham um sistema diferente de adubação. Então, o que a gente viu, o que eu vi principalmente, é a questão da uniformidade, né? Até por causa que a gente pesa o adubo antes de entrar na lavoura, e a questão da rosca, do adubo ser contínuo, né? Do jeito dele jogar contínuo, você está pesando ali no copinho, você vê que a uniformidade é constante, né? E isso daí ajuda muito, né? As outras plantadeiras não, ela ia, tinha um certo ponto que ela jogava uma quantidade maior, e depois reduzia, depois de novo, né? Aí você fazia uma média para dar certo, né? Mas só que no solo não ficava daquele jeito, né? Ficava tudo manchado, né? Então, o ferticista, a gente vê que no copinho ele caiu no uniforme, certinho. Ou seja, você roda aí 10 metros, ele vai cair. É porque a terra nossa lá, nós tínhamos terra muito boa, muito fértil lá, e nas terras menos fértil, era onde você via diferente, né? No caso, eu não vejo uma lavoura mal plantada, assim, mal adubada lá, porque por falta dela ser ondulada, né? Por falta ser ondulada. Então, a diferença está aí. Realmente, a planta, ela fica uniforme daqui até o final. A adubação hoje de base que a gente faz aí, tem que ser precisa, né? Para buscar essa produção que a gente quer, a adubação tem que ser precisa mesmo. Como a semente também tem que ser, né? E o adubo hoje é licencial, né? Você não pode fazer mal feito. E até manutenção é boa de fazer, né? Para você tirar um sem fim dela ali da rosca, ele é tão prático, né? Só uma chave de fenda, você já saca ela fora e faz a limpeza, e ela monta de novo e porta para trabalhar. A gente plantei uma variedade extrema, num talhão de 32 hectares, né? A gente fez o concurso, foi colhido 4,7 hectares do talhão e deu uma média de 84 sacos, 1,3. Foi maravilhoso para nós aqui, foi muito importante, né? A gente já estava até, se não estava mais contando com a vitória, né? Por causa que o talhão foi escolhido em cima da hora e a gente conversa com outro agricultor, o colega nosso aí, e a expectativa dele estava maior que a nossa aqui. Mas graças a Deus deu bom, a variedade de material deu bom demais. Recomendo aos amigos aí que queiram comprar a plantadeira que tem, o ferticício, e pode ficar despreocupado que é bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto